Nasci na terra da serra que chora Nas cachoeiras vivo a me banhar Entre as pedras recolho as estrelas São do céu, levo até o mar Em minha saia azul tem flores belas Tem ouro, joias que trago de lá Canto e danço nas voltas do tempo E as estrelas espalho ao vento Nasci na terra da serra que chora Nas cachoeiras vivo a me banhar Entre as pedras recolho as estrelas São do céu, levo até o mar Em minha saia azul tem flores belas Tem ouro, joias que trago de lá Canto e danço nas voltas do tempo E as estrelas espalho ao vento Canto e danço aqui na areia Giro a saia pra mostrar Meus encantos de sereia mamãe Ora, iê, 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 ô doce, iá Vento choveu Vento choveu Mamãe a chamar Trovejou vou eu Pra casa voltar Vento choveu Mamãe a chamar Trovejou vou eu Pra casa voltar Vento choveu Vento choveu Aqui na areia Aqui na areia Giro a saia pra mostrar Meus encantos de sereia mamãe Ora, iê, iê, ô doce, iá Ora, iê, iê, ô doce, iá Ora, iê, iê, ô Ora, iê, iê, ô Ora, iê, iê, ô doce, iá Música 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 Obrigado.